Minha adolescência, como foi minha adolescência? Gente, eu me achava a pessoa mais esquisita, mais feia do universo. O cabelo não era nem liso, nem crespo, era uma coisa estranha. Eu sempre usava franjinha e cabelo comprido. Eu estudava no Bom Jesus, no Colégio Bom Jesus, aqui em Curitiba. Desde criança eu estudei nesse colégio. Então, a maior parte das coisas da minha adolescência que eu lembro é dentro desse colégio. As minhas amizades, eu tenho amigos do Face e amigos que com certeza vão estar assistindo esse vídeo, que são da época do Bom Jesus. E eu considero os melhores amigos, os mais sinceros, porque naquela época, inclusive, eu sonhei um tempo atrás com uma amiga minha e na hora que eu acordei, e eu escrevi, assim, na hora, o que eu tinha falado no sonho pra ela, que é realmente o que eu acho. Os melhores amigos são os amigos da infância e da adolescência. Porque a gente é amigo, porque a gente quer estar junto, porque a gente gosta da pessoa. Depois de certa idade, as pessoas vão se aproximando da gente por interesse, já não é mais aquela pureza, aquela sinceridade total. Então, eu tenho esses amigos, assim, nossa, com... Eu guardo, assim, com muito amor as histórias que eu tive com eles. E, mas, quero ver o que que... Eu tinha... Ai, eu sofria, porque tem gente que tem, né, uma pele de bebê linda. Eu nunca consegui ter uma pele bonita. Eu acho que eu já nasci, assim, tipo, na hora que eu fui nascer, assim, Ai, mas eu já chorava, eu chorei já na maternidade de olhar. Na hora que eu fiz, assim, certo? Que eu vi minha pele. Gente, eu sofri muito. Tinha espinha, muita espinha, tinha muito cravo. Eu tenho um monte de marca aqui, assim, de espinhas. Eu já tinha trauma, porque eu acho meu nariz muito grande, gigante. Meu olho é gigante, meu nariz é gigante. E daí eu acordava, tinha uma espinha gigante no meu nariz ou no queixo. Horrível! Eu passei algumas fases da minha vida não muito legais, porque eu era muito magra e eu olhava no espelho, eu só via um barrigão, assim, que nem existia. Mas eu só via, eu me achava muito gorda. Mas eu não era gorda. É, eu pesava 47 quilos, gente. E eu era muito magrinha. E hoje eu vejo, assim, ai, se eu pesasse... Esquece. Festinhas, eu era da época de festinhas americanas. Gente, como era boa essa época. Tipo, meninas levam salgado ou doce. Meninos levam refrigerante. Eu era metida já nas coisas de trabalho de colégio. Eu fazia vídeos, eu ia entrevistar pessoas na rua. Eu lembro que eu entrevistei uma vez um mendigo. Ele começou a contar, era uma criancinha, começou a contar histórias. Uma das entrevistas que eu fiz, que era pro trabalho do colégio, a gente foi pra entrevistar os deputados, tudo. Foi muito engraçado. E, ó, eu tenho a recordação até hoje. Falei que era a frandinha. Ah, coitadinha, menina. Mudou muita coisa. Eu sempre gostei de estar falando, de estar entrevistando, de estar, assim, metida. Eu sempre estava, assim, na frente da câmera, me fazendo de repórter. Gente, isso, ó, há muito tempo. É muito engraçado. Era aquela filmadora gigantona, assim, e a gente saía fazer trabalho. E, veja, se fosse hoje, eu acho que a gente voltava sem a filmadora, né? Porque não tinha o perigo de hoje, que se abre o celular na rua, cadê o celular? Sumiu. Imagine uma câmera gigante. Não tinha essas coisas. Eu andava muito de ônibus. Eu tinha que ir pra aula de ônibus, voltava de ônibus. Uma história muito marcante da minha vida foi a... Eu era muito fascinada pela Madonna. Eu tinha um monte de pôster da Madonna no quarto. Eu era, assim, nossa, uau, Madonna, Madonna. Foi um dos grandes incentivos a malhar pra mim. Era porque aquilo, pra mim, era, nossa, o corpo ideal, a pessoa linda. Mas, nossa, como eu idolatrava a Madonna. E quando ela veio a primeira vez pro Brasil, não era, assim, hoje a facilidade que tem pra vir artista de fora, né? Aqui pro Brasil. Então, um ou outro que vinha. Quando a Madonna veio, ela veio só em São Paulo. Eu acho que riu também, não lembro. Mas eu lembro que tinha uma excursão pra São Paulo. E eu queria muito ir. E tinha alguns amigos que iam nas excursões. Meu pai não deixou. Isso é uma mágoa que eu tenho, uma dor que eu tenho, assim, porque eu não fui no show da Madonna. E aí, eu tinha livros e pastas e CDs. Eu tinha tudo da Madonna. E eu perdi por causa do meu pai. Eu não pude ir no show. Nossa, isso é uma coisa que marcou minha adolescência. Eu sofri bullying na adolescência. Tinha um grupinho de meninas, assim, meninas, acho que eram umas meninas. Eu nunca tinha falado com elas. E não sei por que, elas não gostavam de mim. E na época, eu pintava, eu sempre fui muito branca. Agora que, de repente, depois de velha, minha pele começou a ficar mais manchada, tudo. E eu, sei lá, mudei de cor. Mas eu era muito branca. E eu tinha o cabelo, eu pintava meu cabelo de preto, bem pretão, assim. Aí, elas me apelidavam de mosca negresco. Se você, que estava fazendo isso, está assistindo esse vídeo, hello! Vou te contar uma coisa. O bullying de vocês não deu certo. Porque eu lembro que eu passava, eu ia... Era pra ser um bullying. Só que, gente, eu não ligo pras coisas. Primeiro que eu nunca tinha falado com elas. Então, pra mim, ó, pouco importava o que falavam de mim. Eu tinha outro foco. Eu sempre fui muito focada em... Eu sempre gostei muito de estudar. E era outro foco. Tipo, eu nem ligava pra cara delas. Aí, eu ia na cantina, elas começavam, faziam... Aí, eu ia pra outro lugar. Então, assim, só que eu achava tão ridículo isso. De repente, se eu tivesse uma cabeça frata, de repente, se eu... Sei lá o que que eu pensasse, poderia ter me afetado muito. Então, se você praticar bullying no colégio, Eu vou falar uma coisa. Não faça isso. Porque você pode afetar a pessoa pro resto da vida. Por sorte. E elas nunca souberam. Porque eu nunca falei com elas. Eu não sei por quê também. Mosca negresca. Ai, que ridículo. Se soubessem o quanto eu acho lindo, mosca. Tanto é que eu fui pra biologia e fui fazer o curso de entomologia. Porque eu acho a coisa mais linda, mosca. Então, assim, tipo... Olha o que eu ganhei uma vez. Ai, minha simpatia. Sim, eu já fui minha simpatia. Não foi numa excursão pra Angra. Eu sempre gostei muito de viajar. Então, tudo que é excursão que tinha no colégio, É claro que eu queria muito ir. E, assim, ainda bem, meu pai sempre me incentivou nisso. E alguma coisa na vida tinha que me incentivar. Não me deixavam fazer nada. Mas viajar eu podia. Eu andava com algumas pessoas. Digamos que 70% dos meus amigos usavam drogas. Então, quando eu vejo alguém falar assim, Influência da pessoa! Não é, gente. Você usa se você quiser. Sabe? Eu cansei de estar em algum lugar com todo mundo usando. E eu nunca... Eu nunca experimentei nada. Sabe? Nunca tive vontade. E daí você vê, assim, que... Não dá pra dizer que são más companhias. Cada um faz o que quer da vida. Eu acho que você... Aliás, se você tem filho, presta atenção. Porque a droga vai passar perto do teu filho. A droga vai passar perto. Não tem como. Desde que o mundo é mundo, existe droga. Então, assim, eu vi... Lógico que eu não vi droga pesada, assim. Tipo, não tinha crack na época, mas... Tinha, sempre teve cocaína, maconha, lança perfume. Assim, eu vi muita coisa em volta. Mas, ai, gente, não existe. Nunca chegaram pra mim e... Ai, tá! Espremei! Você tem que experimentar! Você quer? Não! Então, assim, cada um tem que saber muito bem cuidar da sua vida. Sabe? Você tem que educar o teu filho. Você tem que sempre educar, assim, pra ser consciente que isso existe. Igual o cigarro. Não é porque você conhece pessoas que fumam que você vai querer sair fumando. Toma um cerveja e você vai querer sair enchendo a cara. Então, assim, a mesma coisa as drogas. Eu acho que estão aí. Existe gente que usa. Existe gente que não usa. Sempre vai passar por perto. É você saber fazer uma barreira. Tipo assim, não. Eu sou o teu amigo até certo ponto. Agora, daqui em diante, não uso e tal. Já, nossa, eu tinha tardes que a gente ia fazer trabalho. E eu lembro que o pessoal ficava fumando maconha. E eu ficava assistindo televisão. Porque eu sempre fui gulosa. Gente, tem uma coisa na vida que eu amo é comer. E eles sempre compravam muita porcaria. Porcaria, assim, tipo guloseimas. Pra comer depois, porque dava larica e tal. Eu ficava esperando eles. Eu achava sempre muito idiota ficar se drogando. Então, assim, por isso que eu nunca quis chegar perto. Mas aí eles ficavam lá fumando. E eu ficava assistindo televisão esperando a hora que desse a fome neles. Gente, daí saía umas guloseimas, umas gororó, um negócio gostoso. Aí eu participava. Então, assim, você tem que... Não é porque teu amigo tá usando que você vai usar também. Ou, ai, porque aquela pessoa usa. Você não pode cumprimentar a pessoa. Você não pode se aproximar. E, às vezes, a pessoa quer a tua companhia justamente pra sair disso, dessa dependência. Precisa do teu carinho. Precisa do teu amor. Eu continuo amando muito. Tenho muitos amigos que se afundaram. Tenho alunos que morreram por causa disso. E, assim, eu fico muito triste com isso. Então, se você usa, para e pensa um pouco. Mas eu tive muitos amigos também que se recuperaram. E passaram por clínicas. Passaram, tiveram que ir lá no fundo do poço. Mas se recuperaram. E eu fico muito feliz, assim, que eu presenciei todas as fases. E eu continuo sendo amiga deles. Deles, delas. Não é só eles, assim. Tipo, deles, em geral. Namoro. Namorei muito. Não era de ficar. Eu era mais de namorar. Meus namoros duravam, assim. Muito engraçado. Geralmente, os meus namoros duravam 10 meses. Eu tinha algo, assim. Eu falava, gente. Na hora que passar de 10 meses, eu caso. Porque não é possível. Eu tinha um poodle. Um poodle lindo, lone, querido, amável. Que andava comigo pra lá e pra cá. Na minha adolescência. Como na minha infância, minha melhor amiga era sempre minha irmã. E, nossa, que saudades eu tenho. Minha irmã faleceu num acidente de carro ainda, jovem. Mas, assim, fomos muito amigas. Assim, éramos cúmplices de muitas coisas. Já pulei janela. Porque, assim, meu pai não deixava a gente sair. Era coisa mais absurda. Chegava na praia. Todo mundo ia pras festinhas. Saia, fazia alguma coisa. Tinha luar. A gente fazia algumas coisas bacanas. E ali pertinho mesmo. E eu não podia. A minha tia ajudava a gente. Tipo, todo mundo ia dormir. Aí ela abria. Deixava a gente pular janela. E deixava a janela semi-aberta. Assim, que a gente dormia no quarto dela. E eu e minha irmã de madrugada. Chegando, assim, na ponta do pé. Pra ninguém ouvir. Ninguém ver que a gente saiu. E, tipo, nossa, no outro dia ninguém sabia que a gente saiu. A minha tia só olhava, assim, e a gente fazia aquela cara de santa. Nossa, muito... Eu tenho muita saudade da minha adolescência. Mas, graças a Deus, eu vivi muito cada momento. Apesar da minha família bloquear quase tudo que eu queria fazer. Assim, tipo, nossa, teatro. Eu era apaixonada por teatro. Eu queria... Eu fazia parte do teatro do colégio. Fiz algumas peças. Algumas... Ah, me senti agora atriz. Não, mas eu fiz algumas pecinhas, assim, tipo, coisa de colégio. E eu adorava. E me proibiram de fazer coisas bem idiotas, assim. Tipo, minha família me proibia de tudo. Eu não podia nada. Tudo era um absurdo. Tudo era coisa de gentinha. Tudo você não... Mas, meninas, brechinhas, eu consegui aproveitar bastante. Eu vivi bastante. Eu fui muito feliz. Eu lembro que eu tirei uma nota baixa, assim, pra mim, meu Deus, eu vou reprovar. Porque eu tinha tirado... Agora eu não lembro se era matemática ou química. E eu tinha tirado um quatro. Meu Deus, eu chorava desesperada. Eu tinha que sair daquele colégio porque eu ia reprovar. Eu tinha que ir pra um colégio mais... Mais fácil. E foi um escândalo. Tanto que eu fiz isso. Eu fiz isso. despedir e me tiraram do Bom Jesus. E eu fui pro terceiro milênio. Lá no terceiro milênio, eu fiz amizades também maravilhosas, assim. A minha melhor amiga até hoje, eu conheci no teatro. Fazer no teatro. Sempre no teatro. No teatro do terceiro milênio. Era um colégio que, em comparação ao Bom Jesus, era muito mais fácil. Mas aí eu lembro que eu fui escolhida pra fazer... Uma das escolhidas pra fazer a propaganda do terceiro milênio. Eu até... Olha só! Não sei se vai dar pra ver. Eu tenho guardado até hoje isso. Eu tenho um carinho por isso. Camila, você tá aqui. Léo, eu falei com você essa semana ainda. Olha que engraçado, gente. Adivinha onde estou eu? Sim, a de franginha aqui, ó. Muito engraçado. Cadê você, Camila? Camila, o Léo... Gente, são pessoas que eu tenho um carinho até hoje. A Camila foi esses dias na casa dela ainda. Beijo pra você, Camila. É... Ó, e tá escrita ainda, ó. Segundo grau. Gente, como eu sou velha, não era ensino médio, não. Eu sobrevivi a uma geração que não tinha internet. Então, vocês imaginem, trabalho era com Barça. Aqueles livros grossos, assim, tinha que ficar copiando. Eu sou da época da datilografia. Na minha adolescência, eu fiz curso de datilografia. Era aquelas máquinas, assim, tipo, pesadas. Se a gente se errasse, tom, 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 você tinha que ou ter aquele corretivozinho. Dependendo da máquina, se fosse mais avançada, tinha um corretorzinho já, é... Encaixadinho lá, já era na máquina. Mas as antigonas não tinha. Às vezes você fazia um trabalho inteiro, né? Puts, no finalzinho você errava. E ficava feio. Olha a facilidade de hoje com computador, com internet. Gente, eu sou muito velha. Eu sou... Se começar a pensar, assim, eu sou... Nossa, não tinha câmera digital. Era aquela câmera que a gente tinha. Comprava o filme de 36, você pagava duplamente, né? Porque você tinha que comprar o filme, aí você batia as fotos, e depois você tinha que mandar revelar. E era caro pra mandar revelar. E, assim, você tirava 10 fotos, você rezava pra duas ficarem boas. Olha, foi sofrido. E eu sobrevivi a uma adolescência, a uma juventude sem internet. A gente ouvia muito rádio. TV a cabo tava começando. Então, eu lembro que eu tinha TVA no meu quarto. Então, a gente assistia bastante filme. Mas é muito engraçado, assim. Eu fico imaginando como seria a minha adolescência com internet. Ia ser tudo muito diferente. Ia ser, talvez... Nossa, ia mudar completamente. E imaginem vocês que estão hoje assistindo o vídeo ter uma adolescência sem internet. Nossa, vocês devem achar entediante. Tipo, Deus me livre, né? Porque se cai a internet, uns minutinhos já parece que ficam subindo pelas paredes. Eu usava muito telefone. Daí não tinha celular na época, gente. Não tinha. Quando eu era adolescente, começou a surgir o celular quando eu entrei na faculdade. Então, se você quisesse falar com alguém, você tinha que encontrar a pessoa em casa. Senão, você deixava recado. Aí, algumas pessoas tinham secretária eletrônica. Mas a secretária eletrônica, imagine, era numa fitinha, assim. Daí você colocava. Você só ia ficar sabendo também se alguém ligou se você voltasse pra casa. Então, algumas coisas eram bem mais sofridas que hoje, né? Vamos falar sério, que hoje tá tudo muito fácil. Se você tá passando pela adolescência, curta muito. Olha, faça coisas saudáveis. Faça coisas que você vai se alegrar de lembrar no futuro. Porque passa muito rápido essa fase. E é uma fase legal, onde você não tem muitos compromissos, assim. Teus compromissos, geralmente, são estudar e passar. E tirar nota boa e passar de ano. E, nossa, não fiz a lição, não fiz o trabalho. Depois, o negócio fica mais pesado. Então, se você é adolescente, aproveite. E aproveite muito, porque essa fase passa. E depois, tem muita conta pra pagar, meu filho. Depois é triste. Mas, então, é isso. Eu já falei demais, gente. Vou pensar no próximo tema, no próximo vídeo. Se você gostou, se você quer contar... Se você gostou, curta aqui. Lógico, mãozinha pra cima. Se você não tá inscrito no meu canal, se inscreve no meu canal. Porque, assim, eu vou começar a contar muitas histórias daqui pra frente. Nossa, como eu falei demais. E se você tem alguma história legal também, escreve aqui embaixo. Conta pra mim. Ou, se você quiser que eu conte alguma história específica. Se você me conhece, tem algum tempo, assim. Fala que eu te escuto. Ou eu gravo pra você. Beijo pra vocês, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.